Mais um episódio de Xingue aqui no Gyojin e eu tô aqui. Galera, isso sim é um episódio de respeito. Quem diria que a gente ia ver a Gabi finalmente calando a boca sem levar um soco na cara, hein? E vocês viram o que aconteceu com a Mikasa? O que tá rolando com ela? Bora conferir tudo isso e muito mais nessa análise. Uma grana extra nunca é demais, concorda? Por isso você pode fazer hoje ainda uma conta na Binomo. Se liga, ela é uma plataforma gratuita de negociações online pra iOS e Android, que te ensina a investir dinheiro na prática. E é muito fácil. Você baixa o app e inicia com uma conta demo, sem pagar nada por isso. Daí você começa a treinar sua percepção pra prever as tendências dos gráficos. Dominou o esquema? Ficou fera nas previsões? Então chegou a hora de você trocar sua conta demo por uma conta real. E mandando bem com os gráficos, você recebe até 90% do valor investido. Além disso, você pode também acompanhar seus negócios a qualquer hora e em qualquer lugar. E tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. E pra você se animar de vez, tá aqui embaixo o meu cupom pra você dobrar o seu valor no primeiro depósito. Então segue o perfil arrobaBinomo no Instagram e clica aqui pra baixar o app. Bora fazer essa grana extra. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, a gente tá num momento top, mais top possível do anime mais top possível. Na verdade é esse. Porque, porra, esse anime já é um marco na história dos animes. Todo mundo sabe disso. Quem assiste sabe. A gente acabou de passar por uma batalha de titãs épica. É época monumental. Agora a gente tá esfriando, começando a conhecer outras coisas. Então, tamo num momento muito bacana. Eu preciso muito da ajuda de vocês com o like que vocês têm dado. Esse joinha salva pra caramba. Por quê? A gente sabe que a gente tem que trazer esse material pra vocês sempre. Vocês controlam o que a gente faz aqui. Muito obrigado por isso de coração. Vamos lá. O episódio abre com a Gabi e o Falco, né? Os candidatos a guerreiro de Mali, que estão atualmente presos em parades. A gente não viu nada deles nos últimos capítulos, né? Mas finalmente esses dois voltaram. E o que aconteceu foi, tipo, brutalidade pura. A Gabi fingiu que tava com falta de ar. E quando um guarda-tropa estacionário entrou pra ajudar, ele vinha uma tijolada na cabeça. E a Gabi não parou de bater. Só pra gente lembrar que essa garota é ódio puro, tá? E é difícil de esquecer. Afinal, pô, foi ela que matou a Sasha. Praticamente uma Karol Conká. Os dois conseguiram fugir da prisão e planejando o que fazer. Não tinha jeito deles se comunicarem com o Império Marlen. Eles estavam cercados de inimigos, digamos assim. E os dois estavam praticamente brigando. Já que o Falco queria que eles se misturassem entre a população até Marlen atacar parades. Enquanto a Gabi queria, porra, meter bala na agulha atrás do Zik, né? Atrás de respostas. O destino bestial traiu Marlen. E a Gabi não conseguia entender o motivo disso. E antes de ser morta pelos eudianos de parades, ela queria descer o chumbo no bestial. Eu duvido que ela teria chance contra o Zik. Mas beleza, quem sou eu, né? Boa sorte com o plano aí, Gabi. Tomara que você vá. Vai até lá. Ele vai te matar que nem uma pulga. No meio da gritaria dos dois é que uma nova personagem aparece. E talvez alguns de vocês lembrem dela lá na segunda temporada. Mas pra quem prestou atenção, alguns episódios atrás a gente viu o enterro da Sasha e a gente viu a Kaia. E também a gente viu aquele homem e aquela mulher. Guardem isso na mente, tá? Guardem, irmã. Porque assim, eu tenho certeza que alguém aí vai ficar em choque com algumas informações que eu vou passar. A Gabi fica pronta pra matar a garota na base da pedrada e escapar da área. Mas o Falco usa lábia pra convencer a garota que eles fugiram de casa e não tem pra onde ir. E eles deram muita sorte, já que a Kaia mora justamente no orfanato. Aquele que foi construído pelas ordens da história. Falco e Gabi iriam se passar como órfãos naquele lugar. Mas a Gabi só queria fugir, pô. Ia evitar socializar com os demônios de parades. Pô, mesmo com a Gabi sendo um pé no saco, ela topou entrar na casa e conhecer os encarregados. E ela se surpreendeu logo de cara com uma coisa. O sotaque dos moradores de lá era exatamente o mesmo dos moradores no sul de Marley. E aí vem um ponto de dúvida na mente dela. Pô, os eudianos bons vivem em Marley. Os eudianos ruins vivem em parades. Mas aqueles eudianos carregam um traço único de eudianos bons. Imagina a bagunça na cabeça da Gabi. E as coisas vão se agravando, porque a Gabi foi alimentada e tratada com respeito por demônios de parades. Pô, os demônios de parades tratando ela com respeito. Na mente dela estava passando algo do tipo, pô, what the fuck, como assim? Eles são de parades, mas não parecem ruins. Mas logo vinha a certeza dela, de que eles eram pessoas mais descendentes de monstros, que massacraram países. Não dá pra confiar neles, ou respirar o ar que eles respiram. E nem comer a comida deles, porque tipo, é tudo podre. É muito bacana o jeito que o anime transmite esse pensamento da Gabi. Como que ela rejeita qualquer afeição com essas pessoas. E isso se chama, sabe o quê? Lavagem cerebral. Cuidado com isso. Você pode estar passando por isso em alguma coisa, entendeu? Enquanto isso, a gente vê a Kiyomi entrando em contato com o General Zack. Vocês lembram dele lá na primeira temporada, sendo o juiz que deu a sentença do Eren? A Kiyomi fala sobre terem construído um avião abastecido com gelo explosivo da ilha de parades. E sobre como que eles iriam ver o mundo sendo aniquilado pelo estrondo. E aí fica a confirmação de que a parceria entre o reino de Rizuru e Parades funcionou. E a Kiyomi estava fazendo uma grana preta com os recursos únicos de Parades. O que mais que eles podem ter construído nesse meio tempo? E logo em seguida a gente tem a cena de um protesto pedindo a libertação do Eren. A informação de que ele estava preso vazou e a imprensa caiu matando na comandante Hanji. É bem tenso, né? Acho que vê a Hanji sendo pressionada dessa forma. E de como ela precisa esconder esse segredo da população. Isso acaba voltando para algumas temporadas atrás, onde a situação, tipo, era oposta. A Hanji era quem cobrava informações dos superiores. E agora estão cobrando dela. Ela mesma reclamou no episódio passado que o Erwin fez a escolha errada em deixar ela como comandante da tropa de exploração. E esse episódio teve um papel incrível em reafirmar essa dúvida dela. O Flock e os outros soldados foram os responsáveis por vazar a informação, dizendo que não era justo que o Eren tivesse preso, já que foi pelas ações dele que Parades está de pé hoje. Eles foram presos pelo crime de vazar informações confidenciais. E eu acho até muito bom que vazar a informação não seja crime quando o assunto é capítulo de mangá ou de série, né? E uma dessas pessoas que foi presa também é uma personagem lá do passado. Eu acho que da primeira temporada, né? E ela fala sobre isso com a Mikasa. Vocês lembram quando a Mikasa salvou uma multidão do ataque de um titã anormal por causa de uma carroça bloqueando a passagem na muralha? A garotinha que foi salva cresceu e entrou na tropa de exploração. E ela diz que admira a Mikasa e o Eren e questiona o motivo da Mikasa não tirar o Eren da prisão. E aí que rola algo estranho. A Mikasa coloca a mão na cabeça e começa a ver flashes de memória. Lembrando o quê? Lembrando do dia em que ela foi sequestrada e o Eren salvou ela. O que que tá rolando com a Mikasa? Será que isso vai acontecer só dessa vez ou vai se repetir? Bom, vamos ter que esperar pra ver essa aí. Por conta da prisão do Flock, né? O comandante Pixis foi até a Helena pra bater um papo. Dizendo que eles tinham alguma ligação. Só que a cena é cortada pra Gabi e o Falco, que estavam fazendo alguns trabalhos domésticos. E até agora eu não acredito que um cavalo mordeu a cabeça da Gabi e criou toda aquela bagunça. Não é boa. Foi, tipo, foi ridículo. Um cavalo mordeu a cabeça da Gabi e rolou outra conversa com a Kai. Dessa vez a coisa quase ficou feia de verdade, né? Com a Kai dizendo que sabia que eles eram demais. A Gabi pegou um forcado e queria mandar um fatality na Kai ali mesmo, na luz do dia. A conversa leva eles até a antiga vila da Kai, onde ela conta sobre ter sido atacada por titãs e a mãe dela ter sido devorada por um deles. A Kai simplesmente pergunta pelo motivo da mãe dela ter sido devorada naquele dia. E a Gabi ficou falando sobre a mãe dela merecer isso pelas atrocidades que os eudianos fizeram no passado. E a Kai falava com calma sobre a mãe dela ter nascido e sido criada nesse lugar. Então ela nunca se envolveu ou soube do que aconteceu. E é muito, muito bom ver a calma da Kai com a Gabi, né? Que tava gritando e berrando sobre os eudianos serem do mal. E deixou ela ficar incerta. A Gabi ficou incerta. Porque o que a Kai disse fazia sentido. O que a mãe da Kai fez pra merecer morrer daquela forma? Se ela, tipo, nunca matou ninguém? Ou conquistou nações e nem destruiu culturas? A Gabi fala sobre Liberta ter sido destruída e a Kai fala que a mãe dela morreu antes disso e não tinha como aquilo ser culpa dela. A Gabi fica até quieta, não consegue falar mais nada, né? Porque, tipo, nada fazia mais sentido. Essa cena foi muito maneira. Acompanhar aquilo foi muito bom. Foi sensacional. Muito bom ver a Gabi não tendo argumentos sobre o ódio dela pelos eudianos de parades. Eu aposto que todo mundo ficou feliz em ver a Gabi quietinha ali, sem ter o que dizer. Eu sei que eu curti, mas o Falco responde que a mãe da Kai morreu por conta da missão dos guerreiros de Mali. Ela foi apenas uma baixa civil no meio disso. E a gente chega no ponto-chave desse episódio. De momento que faz sentido eu falar sobre a Sasha e sobre o homem e a mulher que estavam naquela casa. O Falco pergunta sobre como a Kaia sobreviveu ao ataque dos titãs e a Kaia fala sobre uma garota mais velha ter salvo ela. E logo vem um flashback e fica claro quem é essa garota. A Kaia foi salva pela Sasha. Olha que situação, galera. A Kaia está na frente da pessoa que matou a irmã mais velha dela. E mais, lembra o funeral da Sasha, onde os pais dela apareceram por alguns segundos e também tinha a Kaia? Eles são o senhor e senhora Blousey. É o pai e a mãe da Sasha. Eles não têm ideia de que aquela garotinha que eles deram comida em uma cama é quem matou a filha deles. Imagina se eles descobrem isso, cara. O que poderia acontecer? Pô, ia rolar churrasco da Gabi, com certeza. Ah, e pra fechar, a gente teve finalmente alguma notícia de Marley com o Reiner acordando depois de ser derrotado pelo Eren. E depois de uma busca pelo cadáver do Zeke, o comandante Magath concluiu que o bestial traiu Marley e está do lado de Paradis. Então teria um ataque no coração de Paradis em menos de seis meses. Só que o Reiner dá uma sugestão. Um ataque surpresa. Agora. Será que o Magath vai topar essa ideia depois da frota náutica? Ser completamente aniquilada? O Eren vai sair da prisão? O Levi ainda vai transformar o Zeke em sopa de macaco? A gente só vai ter resposta a algumas dessas perguntas no próximo episódio. Mas eu garanto que esse episódio foi muito bom. Animação, trilha sonora, tudo o que eu esperava de Shingeki no Kyojin. A gente acabou, inclusive, de ter o Anime Awards da Crunchyroll e Shingeki no Kyojin não estava concorrendo por ter sido iniciado tão tarde em 2020. Mas algo me diz que 2021 vai ser o ano de ataque contábil. É, tipo, vai ganhar tudo. Escreve o que eu estou te falando. Escreva, mano. Tá curtindo? O que você espera para a Gabi? Comenta aqui embaixo. Pega leve, hein. Qual é a taxa de rejeição da Gabi se estivesse dentro do BBB? Ela ou Karol Conká? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Vamos continuar batendo esse papo que está bom demais. Que nem maneiro, galera. Preciso de você. Então, se inscreve, clique aqui e dá uma conferência se você está com o sininho ativado. Porque aí você não perde os próximos vídeos. Você está sempre informado. Só chega a notificação. É muito importante, não só para a gente, quanto para você também. Porque aqui não só são vídeos atemporais, são vídeos datados. São vídeos de notícias para você estar sempre se informando. Valeu? Fui!